Fala aí galera, beleza? Estou aqui para assistir o episódio 21 de The King of Fighters Destiny Estou aqui no canal 5 Pixel Games, para quem quiser ir lá assistir, beleza? E quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí para dar uma força, não custa nada E vamos que vamos aí assistir então o episódio 20... Vamos deixar rolar tudo? O episódio já é pequeno, né? Então vamos deixar rolar abertura, introdução aí, tudinho, né? 12 minutos e pouco, bora lá então, mano Fala, 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 Fala! A lenda diz que há 1800 anos, a humanidade foi quase extinta O demônio Orochi e seus seguidores, os hakechos Entretanto, eles foram derrotados Os personagens, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que Eu comendo unha, tem uma nem de comer unha, cara Engraçado que aparece o Yori na abertura, mas até agora Ele não apareceu, tá acabando, né? Depois ele apareça no último episódio, né? Sei lá A trama dessa série aqui rola muito mais em volta do Terry Do que do Kyo, né? Tanto porque não tem um Yori nessa série, né? Então, pelo menos até agora não apareceu Então não tem como desenrolar uma trama com o Kyo por enquanto Sabe no próximo vai sair 2022 aí, né? Ó, Atena Ó O bicho é brabo, hein? Toma Essa cara derrotou os três, uma só? Essa é essa, é minha Atena, velho Essa é Atena A pelona até na série Será que tem gente que não sabe o que significa o termo apelão Eu fiz um vídeo há muito tempo atrás falando dos apelões lá Tinha cara falando o que era apelão, não sei o que, né? Atena é Zeke, hein? O que é isso? Eu tenho um problema, mas já está tudo bem. Tenha cuidado com os jogadores, para que você tenha cuidado com os jogadores. Sim, parece que você está sendo操作ada. Mas se você está destruindo os jogadores, todos os jogadores estão se tornando. Eu sinto que você não está longe de você. Eu sinto que você não está longe de você. Eu sinto que você não está longe de você. Eu sinto que você está longe de você. Eu entendi. Mato, Rih. O galzão tá bolado ali, bicho, tá bolado Caramba Ô louco Vixe Da hora os blocos da Yuri, mano Caramba, tomaram um pau pras meninas, hein? É que pode Tá? Tá? O que é que a força aumenta? O que é que está acontecendo? 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 Ah, ficaram cansadinhos? O que é que está acontecendo? Ih, rapaz, acho que não deu certo não, hein? Caramba! O que é que está acontecendo? Ah... O que é que está acontecendo? Vixe! Cara, cadê o Goro? Não tinha entrado com eles também? Nos dutos aí, sei lá. O que é isso? Caralho 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 Oh, que da hora, mano Se acha pra caralho o Benimaru, né Agora o Goro apareceu, eu não tava mostrando ele lá dentro dos tubos, não O Goro é meio calado, né Homens de poucas palavras Raikouken? Oh, que da hora É muito louco quando faz os golpes que tem no jogo, né O Robson também fez ali, ó Ai, que louco, mano Acordou aquele golpe que bate no chão Tom Rory 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 Acabou? Acabou, manos, acabou Da hora, hein, mano, da hora, da hora Mas é isso aí, mano Se assistiu mais um episódio Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canal se não for inscrito Vou ficando por aqui Até a próxima e fui Se inscreve no canal